Uma pesquisa inédita do IBGE, divulgada nesta quarta-feira, mostra que mais de 7 milhões de pessoas exerciam teletrabalho no ano passado. O teletrabalho é considerado um subgrupo do trabalho remoto. Além disso, o estudo revelou que 1 milhão e meio de pessoas trabalharam por meio de aplicativos. Pode ser em um local junto à natureza, nos intervalos de espera em um aeroporto, em um escritório virtual de alguma cidade ou até mesmo em casa. Basta um equipamento de tecnologia e conexão com a internet que o teletrabalho está instalado. É o que acontece com esse gestor público, que vê vantagens nessa modalidade de trabalho. O teletrabalho me auxilia, ele potencializa esse trabalho, no sentido de que eu tenho a facilidade de estar com as pessoas em diversos locais, em diversos momentos, e de uma forma potencial. Então, eu acho que esse é o principal ganho que eu tenho, na verdade, com o teletrabalho. Em 2022, 7,4 milhões de pessoas realizaram o teletrabalho. O número representa quase 8% do total dos 97 milhões de empregados do país. Já o chamado home office, que é exercido só em casa, no computador, registrou 2,1 milhões de trabalhadores. Na soma total, 9,5 milhões de pessoas exerceram o trabalho remoto em 2022, quase 10% do total de empregados do país. A pesquisa também revelou que as mulheres estavam em maior número na modalidade. Já sobre cor ou raça, as pessoas brancas representaram a maioria entre pretas e pardas nessa categoria de ocupação. Os dados são do módulo inédito teletrabalho e trabalho por meio de plataformas digitais 2022 da PNAD Contínua, divulgado pelo IBGE. A pesquisa estimou que o rendimento dos teletrabalhadores, ou seja, aquelas pessoas que realizaram o teletrabalho, seja de forma habitual, regular ou mesmo ocasional, era substancialmente acima do rendimento do trabalho das pessoas que não realizaram o teletrabalho. Isso não significa que o teletrabalho leva ao maior rendimento, mas sim que, na verdade, existe uma correlação entre o teletrabalho e tipos de ocupações, tipos de trabalho que favorecem a realização do teletrabalho. Então, sobretudo, ocupações que exigem níveis mais altos de qualificação e que têm uma maior correlação com rendimentos elevados.